Tá aqui, olha a indicação que você tava esperando pra colocar o box bonito no seu banheiro. Artbox, box direto da fábrica, não tem intermediário. É do fabricante pra você, consumidor final, com preço de arrebentar e com facilidade de pagamento em quantas vezes? Seis vezes sem juros. Em seis vezes iguais, sem juros. É realmente pra você aproveitar, tá? Gente, grava esse nome. Artbox é uma empresa que tá virando a grife do banheiro de todo mundo. É pela qualidade, pelo pagamento, facilidade que só aqui tem. Seis vezes sem juros. É a qualidade e segurança, porque tem inclusive garantia. São sete cores pra você escolher de perfil. O box incolor, esse frontal, mede quanto? O incolor, 80 por 1,90, no vidro transparente, incolor, 8 milímetros, temperado. Seis vezes iguais de 30 reais, sem juros. E se ele for de canto com as duas faces? De canto, 80 por 80, por 1,90, seis vezes iguais de 61 reais. Agora, tem outros pra você escolher? De repente você quer um box fumê, se você quer um box maior, eles fazem sob encomenda, de acordo com o seu projeto, inclusive o box verde. E no caso esse? No vidro verde, 8 milímetros também, temperado. 80 por 1,90, seis vezes de 36 reais. O preço é bom, o atendimento tá jóia. Eles estão realmente fazendo de tudo pra que você não feche negócio em outro lugar. Então, quer comprar box? Pesquise, venha negociar porque vai sair coisa boa aqui, não é isso, Michelle? Com certeza. E o interesse qual é? Bom, rodovia Raposo Tavares, quilômetro 34,3, sentido interior São Paulo. E quem não quiser vir até aqui, pode dar uma ligadinha, vocês mandam o representante? Exatamente, sem compromisso. Então, não perca tempo. O telefone qual é? 0800 772 1513. Box com qualidade, segurança e os colocadores são próprios. Então, é mais uma garantia pra você. Artbox.